Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou te ensinar vários sentimentos, feelings, usando alguns dos emojis que a gente usa o tempo todo no WhatsApp e nas redes sociais. Eu mesma sou fã dos emojis. Bora lá? Para começar, eu quero te ensinar uma pergunta. How do you feel today? Como você se sente hoje? Ou How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Tô triste. Tô triste e não tô feliz. Number one, happy. Feliz. You make me happy. Você me faz feliz. You make me happy. You make me happy, happy. You make me happy. Number two, sad. I was very sad yesterday. Tava muito triste ontem. I was very sad yesterday. Number three, excited. Animado. I'm so excited about my next trip. Tô super animada pra minha próxima viagem. I'm so excited about my next trip. I'm so excited. I'm so excited. Number four, angry. Bravo, irritado. Ela tá muito brava com o marido dela. She's very angry with her husband. I'm very angry. They're still very angry. Number five, confused. Eu sempre uso esse emoji nos quizzes que eu faço nos stories do Instagram. I'm a little confused about this question. Tô um pouco confusa com essa questão. I'm a little confused about this question. Number six, annoyed. Aborrecido, chateado ou irritado. Um corbilhão de sensações dentro de mim. I feel annoyed when I'm stuck in traffic. Eu fico irritada quando fico presa no trânsito. Pior que é verdade. I feel annoyed when I'm stuck in traffic. I'm annoyed and I'm a woman. I'm annoyed. Can you tell? Ih, virei um emoji. Dá um like no meu vídeo. Number seven, confident. Confiante, seguro, se achane. They're confident, they will win. Eles estão confiantes que irão ganhar. They're confident, they will win. You are confident. Yes. You are confident. Number eight, stressed. Estressado. Esse pode usar pra mim, que ó, teacher anda estressado. Esse, infelizmente, é um emoji muito usado por aí. O povo anda estressado, né, gente? Seu madrugão está? Na parte de quem? Está ou não está? Não está. Obrigado. De nada. Até eu, tem horas que não me aguento. Bora respirar e meditar mais. He's been really stressed at work. Ele anda muito estressado no trabalho. He's been really stressed at work. I'm so stressed. I know you're stressed. Number nine, funny. Engraçado, divertido. Eu adoro usar esse emoji nas minhas conversas. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é dar rezada. Ele é muito engraçado. A gente ri o tempo todo. He's so funny. We laugh all the time. That's so funny. Number ten, worried. Preocupado. I'm worried about my English. Estou preocupada com o meu inglês. I'm worried about my English. What are you worried about? What are you worried about? Não se preocupa, não. Don't worry. Foca nos estudos. Bora colocar em prática tudo o que você aprende por aqui e melhorar cada dia a mais. Deal? Escreva nos comentários uma frase usando um dos feelings e um dos emojis do vídeo de hoje Use a hashtag HelloTeacher. Let's practice. See you.